Já imaginou coletar o cocô do seu pet com facilidade e sem odor? Dentro de casa, durante o passeio, dentro do pet shop, em qualquer lugar! Uau! Incrível! Chegou o revolucionário e único capturador de odor no mercado registrado pela Anvisa! O Captur Plus Pet vai capturar de forma molecular, com ação instantânea e definitiva! Seja feliz com seus fofinhos dentro de casa, sem problemas com odores! Conheça todas as nossas versões para cada ambiente! Acesse o site capturplus.com.br ou compre nas melhores lojas de todo o Brasil!